Pelo amor de Deus, hein, bicho? Que que é isso? DJ Cezamique do meu lado. Fala, Cezão. Cara... Cara, era uma coisa que a gente já almejava há muito tempo. Há muito tempo a gente almejava. Isso, e eu tô junto de você, um ícone. Ah, cara. Que isso, velho. Esse é ícone, bicho. Eu posso falar uma coisa pra todo mundo, que desde o começo até o momento que eu tô aqui compartilhando com todos os amigos que estão aqui no canal DJ, pra mim, cara, é uma honra, porque, velho, a gente não tinha isso há muitos anos atrás. Quando a gente começou, pra você ter uma ideia, era simplesmente assim, cara. Era um deck de rolo, uma fitinha. Velho, então, não tinha como, né, meu? É, era uma coisa totalmente diferente do que a gente faz hoje. A vertente que a gente faz aqui no canal. Exato, exato. Você que já é um cara que é ícone, que eu curti. Eu curti as suas festas. Eu sei, porque eu te levei pra muitos lugares. Eu sou meio suspeito pra falar. Eu curti as suas festas, você entendeu? Hoje em dia a gente tá num projeto junto. Estamos num projeto junto, sim. Mas é que ele tá um negócio assim, cara, é um negócio que, pra mim, pra mim, eu falando particularmente, cara, é sensacional. Não tem. Eu posso falar pra vocês, como sempre eu falo, esse é impagável, né, cara? Ah, muito obrigado, cara. Eu fico muito desonjado por isso. É impagável, né, cara? E esse aqui é o grupo, esse aqui é a rapaziada que vem pra cá, vem fazer, faz o Aue, não tem como, bicho. Eu tenho que falar só uma coisa. Eu fui muito bem recebido todas as vezes que eu venho aqui. Todo mundo me chama pra conversar. Aqui eu me sinto em casa e, assim, também pelo fato de eu conhecer já o Cris há muitos anos. Isso. Ter participado do programa da Frequência. Isso, é de Frequência FM. Não vamos puxar na Pitalina agora, não. Isso. Mas só, eu queria falar assim, olhando pra você, cara, que é um prazer enorme, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estar podendo mostrar um pouquinho do trabalho. Tamo junto. Pra que a galera aí saiba que a gente... Tamo junto. Tamo junto. Eu falei muita coisa nova, né? Quem sabe um dia eles me convidam na sexta-feira e eu tô com umas coisas antigas aí. É, lógico. O pessoal tava pedindo pra mim uma época de anos 80, eu falei, ó, vamos aguardar aí as datas aí que é ele pintando. Inclusive, eu queria ter o prazer de falar que no mês que vem, dia 30 de julho, é meu aniversário, tá? Quero fazer uma festa legal com todo mundo daqui. E no dia 23 de julho eu completo 30 anos de carreira como DJ. Que que é isso, né, velho? Não, só pra você ter uma ideia, eu e o César, pra quem não conhece, prazer, eu sou o Carnes Paiacan, ninguém me conhece. Esse é o cara, esse é o cara. Só de tocar disco eu tenho 23, bicho. Não, ele acompanhou muita coisa, acompanhou muito o meu trabalho, enfim, seria assim, acho que teria que ter uns 4, 5 programas pra gente fazer um, batendo os pratos no canal, né? Quem sabe o que o Panis me chama? É que batendo o prato é concorrente, nossa, é concorrente, é concorrente. É parceiro, é parceiro nosso aqui, mas aí, não, vamos armar, vamos armar. Vamos armar alguma coisa. Beleza? Meu, esse é o seu canal DJ, o som que você vê, obrigado, César Miki. Eu que agradeço. Meu, sensacional. Só queria agradecer a todas as pessoas que estavam no meu WhatsApp, no meu Face, a todos os amigos aqui, muito obrigado mesmo, espero vir aqui novamente. Cara, e o gostoso é que esse cara, ele vem, ele vem, ele vem na mesma vertente que eu, cara. Deixa eu só agradecer, um agradecimento especial, agradecimento é ao Gaio. Cara, muito obrigado. Meu, sensacional, o Gaio, o Gaio aqui. Você é um exemplo de profissional e de pessoa, contos comigo, tamo sempre junto aí. Isso, o Roberto Luquezzi, que também tá por aqui. Tem uma galera muito maravilhosa aqui, Juninho, 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 J.J., Luquezzi, tá o Betinho aí também que tá, né? Isso. Não, o patrão tá aí, patrão. Não, o patrão, o patrão, o patrão tá aí. Vamos ver se ele vai dar uns bilis. Isso, o patrão tá aí. O Guido também, pô. Só tenho que agradecer vocês, muito obrigado. Bicho, mano, sensacional, sensacional. É, é, o patrão tá fazendo festa. E é hoje, hoje a festa é nossa. Beleza, esse é seu canal DJ, o som que você vê. Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais, próximo toca-disco. Quem que é? Eu. Opa, tem aí DJ Gaio Hernandes, o próximo toca-disco, beleza? Esse é seu canal DJ, o som que você vê. Vamos lá.